Baila de Fantasia no Clube Recreativo e Literário de Pedralva, dia dezoito de abril a partir das vinte e três horas, com as seguintes atrações, Banda Sete Mares com o melhor do pop rock, Diego Neri Banda com o melhor do sertanejo universitário, e mais, PJ Wesley tocando todos os ítimos na danceteria, Creme ação para as três melhores fantasias, Baila de Fantasia, passaporte antecipado em Pedralva, Floricultura do Sevilla, em Estrela José do Alegre, Academia Ritmo Fitches, e em Itajubá, Casa do Papai Noel, Patrocínios, Leicão Fotografia e Casa do Papai Noel.